Mendei, Mendei, precisamos de ajuda, central, torne 3, o avião é a queda, ai caramba, nós precisamos de ajuda, estamos sem paraquedas, não papai, não, 3, Mendei, 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 não papai, ai papai, cadê o senhor, os tormentos distorços, filho, eu tô aqui, a gente sobreviveu a queda do avião, mas o resto das 340 pessoas que estavam nele morreram, ai papai, olha a roda, olha a roda, corrida, 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 ah, esqueci já, corrida, 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 eu venci a sua roda idiota, toma, papai, agora sim, a nossa diversão foi a benção, agora o nosso próximo desafio é encontrar uma garota para conversarmos com ela e ver quem passa a melhor cantada, sério, uma garota, mas, filho, você tem... Ah, vai cair, 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 ah, ai, pronto, nossa, é muito grande isso, é muito gigantesco, papai, agora vamos atrás de uma garota, filho, mas olha só, eu tô achando que você tá muito fora dos modos, filho, você tem dois aninhos e já tá querendo arrumar uma gatinha, mas papai, é assim a vida, né, papai? Ah, tá tudo bem, mas olha só, dá uma acalmada aí na... nas paradas aí, filho, passa um carro, vai acabando, passa um carro! Calma, acaba o seu carro, passa um carro! Pega o carro, filho, vambora, vambora, vambora! Vambora, 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 vambora! Yes! Será que a gente consegue, filho? Elas piram num carro com escada! Uhul! 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 Bora! Ali, filho, tem duas gates! Um carro na areia! Psh, dane-se, filho, a gente acabou de sair de um avião, ó, ó, tem gatinhas ali, filho, olha! É, peraí, parece minha tia! Sério? Vamos ver o que elas vão falar, vamos ver o que elas vão falar! Ai, amiga, essa dança tá muito boa, eu adoro remexer a minha ava porque eu sou empoderada e eu posso! Ai, que beleza! Uhul! Aham, aham, aham! Tô com vontade de beijar alguém nessa tarde e nessa manhã! Caraca, papai, é tua oportunidade! Caracoles, filho! Tá, eu vou tentar chegar na Mulher-Aranha! Mas chega na pequena do teu espécime! Sim, sim, sim! Aqui? Ah, desculpa, esbarrei em você! Oi, tudo bem? Então, é... Qual que é seu nome, é... Moça? Qual seria o seu nome? Ai, meu nome é Glenn e o seu... Ah, então, meu nome é Peter! Eu achei seu nome lindo! Posso te dar um beijo? Hum... O papai conseguiu! Uhul! Ah! Uhul! 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 gonna perder meu beijo! Yeah! Uhul! 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 Yes! Agora uma nova desafio do pai e filho! Yeah! Uma corrida de moto até o Rim! Uhul! Até o Rim, filho! Vambora! Uhul! Uhul! Ah, chega na frente! Yeah! Yeah! Sai da frente! Yeah! Sai da frente que lá vem Gente, rapaziada Vai ter que pular a escadaria ali, papai Nossa, pular a escada Isso vai ser do caraca Vai ser do caralho Nossa Ai, caí, papai Não foi nada legal, cadê você? Estou aqui, mas eu recuperei minha motoca, filho Ih, ficou pra trás Estou caindo do outro lado da praia, filho É, papai Ai, acabei batendo, estou aqui, papai Estou aqui, filho Agora eu tenho um mega desafio segundo pra gente Sério? Qual é esse desafio? Nós irmos, entrarmos na base militar secretamente Roubarmos dois tanques de guerra e apostar uma corrida Caraca, filho, isso vai ser incrível Nós vamos ter que fazer isso Yeah, vamos É, bora Caraca, eles estão mega hiper animados E esse dia está mais louco que tudo Eu acho que eles estão comendo muito açúcar Vamos ver o que vai acontecer Bora ver logo Papai, papai Filho, filho Eu não sei como é que a gente vai poder invadir essa base A gente vai ter que dar um jeito de invadir de uma forma muito boa E olha, o carro passando, o carro passando Filho, 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 já sei Eu tive uma ideia Qual a ideia, papai? Olha isso Ai, droga Quase, filho Não consegui ainda não Cheguei, filho Agora eu Ué, eu vou te dar Peraí, deixa eu tentar de novo Ih, filho, tá ruim, hein, filho Ah, papai Ué, cadê essa foto? Vem, filhão, pula pra dentro, imbecil Chegou, filho Agora, bora, 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 bora A base militar Eita, o policial está aqui na frente, papai Cadê? Yeah, bora, filho Olha isso Calma aí, filho Olha isso Beyblade, let it rain Let it rain Let it rain Eita, meu amor Cadê? Cadê os guardas? Toma, filho Yeah Yeah Toma, guarda Agora a gente vai pra pista de avião Pra fazer uma mega corrida Yeah Bora Biga de espada, papai Vai Vamos apostar na nossa corrida, filho Yeah Invejoso Sai do meu pé Sai do meu pé Sai pra lá Agora eu vou diretamente pra... Aqui, um tanque na minha frente Eu vou explodindo Beeey 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 Filho Eu tô explodindo tudo, filho Eu também, papai Tô mandando tudo pra casa do marido Chapéu Yes Me desuai Pronto, papai Uh Bobblade Yes Tô aqui, papai Where? Where are you? I'm finding tanks Toma Olha o jato Vai pro inferno Caramba, filho Você está muito agressivinho Ah, papai É porque hoje o dia começou louco Olha aqui Meu tanque tá chegando Tô aqui pra nós correr, papai Tô chegando, filho Vambora, vambora, vambora Aqui Uou Que tirambaço Tirambaço Pirambola, papai Ih Uh 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 Olha o tanque ali Agora vamos correr Cadê esse filho da mãe? Toma Explodido Olha lá, filho Vambora, então Vamos Vamos Correr pra onde? Pra lá, ó Vai Três Três Dois Um E vai Vai Ih Uh O tanque O tiro da propulsão, filho Da propulsão? Da Na porcaria nenhuma Tchau, otário Yeah Uh 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 Uou Uh 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 Yeah, papai Eu amei essa corrida Eu amei essa aventura de tanques Foi super incrível E agora que eu percebi que você copiou o meu tema Yes Mas eu copiei o seu vídeo, seu otário Ah, mas você pegou mais um dos meus vídeos copiados aqui dos teus E agora a gente vai fazer uma trilha de moto no tanque Que vai ser o meu Yeah, bora Uh Vamos, vamos, vai, vamos Aqui, ó Trilha de moto em cima do tanque, filho Uh Uh Trilha de moto em cima do tanque Muito bom, papai Trilha de moto de tanque aqui Vai lá, vai lá, vai lá Uh Yes É isso, galerinha Valeu